Música Que mulher é nada, essa que eu alojou Ela é uma jararata, meu Deus, com ela eu me casei Mas quando está desesperada, fala, fala pra chuchu Quando bate as matagas, logo vem o suco Quando eu falando com ela, ela gritou, cala a boca até eu Foi no cimento do rio, porque na minha vida que não sou eu de novo Mulher é nada, essa que eu alojou Ela é uma jararata, meu Deus, com ela eu me casei Mas quando está desesperada, fala, fala pra chuchu Segunda Segunda Eu estava com a mala na mão, mais de cento que ia embora Que horas nas guerras de um avião Olhou pra mim e me disse Sempre é planejado Eu vou pro Rio de Janeiro, meu espete brasileiro Eu vou pro Rio de Janeiro, meu espete brasileiro Eu vou pro Rio de Janeiro, meu espete brasileiro Eu vou jogar o ar, mas me moleta nada, essa aqui eu amarelo, ela é uma jararaca, com ela eu me casco. Quando está desesperada, fala, fala pra você, e quando bate as maracas, o alvo vem no sul. Quando eu falo com ela, ela gritou, cala a boca até meter, foi no secreto acumbi, porque na minha vida quem manda sou eu, foi no secreto acumbi, porque na minha vida quem manda sou eu, foi no secreto acumbi, porque na minha vida quem manda sou eu. Não se meta comigo, porque na minha vida quem manda sou eu, foi no secreto acumbi, porque na minha vida quem manda sou eu.